Oi meus amores, hoje eu vim aqui partilhar um pouquinho com vocês sobre a minha recuperação da cirurgia cesárea da gravidez da Maria Luisa e eu vou partilhar tudo com vocês, como foi a recuperação, como foi a questão do corte, se ficou feia a cicatriz, se ainda tá se recuperando quanto tempo eu passei pra não sentir mais nada, se eu tive alguma dificuldade em alguma questão então eu vou partilhar toda essa minha experiência da recuperação da cesárea, tá bom? Sobre o relato do parto, eu já fiz vídeo aqui no canal, então vocês podem dar uma olhadinha aí que eu tô explicando tudo, tudo, tudo como foi desde entrar na sala de cirurgia, até sair, até chegar no hospital, tô explicando tudo por lá, tá bom? Então corre pra assistir, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês, eu vou comentar aqui sobre as dores, o que a gente sente na recuperação e tudo mais, bora lá Eu vou tentar deixar algumas imagens aí pra vocês do processo de cicatrização, tá? Desde quando eu tava com a fita micropólio, até eu retirar, até como tá agora, certo? No início eu não podia depilar essa região, porque era uma região ainda sensível Então quando eu tirei a fita micropólio, eu ainda passei alguns dias pra poder depilar direitinho a região porque eu ficava com medo, né minha gente, de dar um corte com o gilete, com alguma coisa Então eu realmente não fazia a partezinha assim do corte Eu fiz, eu acho que depois de uns 30 dias eu fiz, 30, 40 dias, quando eu fui até na ginecologista Eu fiz a cesárea da Maria Luísa, foi com urgência, porque eu tava perdendo o líquido, na verdade E aí teve que ir pra uma cesárea urgente Eu não esperava, na verdade, a cesárea Amores, estamos voltando Eu tô um pouquinho nervosa Mas eu tô tentando ficar calma, né? Estamos voltando pra óleo d'água, né? A gente acabou de sair da médica agora E vou ter cesárea, gente, Maria Luísa Hoje Eu tô feliz, tô Porque eu vou ver minha menininha, né? E assim É porque a pessoa fica com uma emoção aflorada da pele Mas eu tô muito feliz E eu tentei, né, minha gente? Tentei normal, tentei fazer de tudo Mas eu tinha sempre em mente de que seria o parto normal Normal, inclusive eu fiz fisioterapia Fiz um monte de coisa, minha gente, pra tentar parto normal Mas eu não consegui justamente por conta dessa perca do líquido Eu não queria cesárea, não porque eu tinha algo contra Ou por alguma coisa assim Porque eu realmente queria passar pela experiência do parto normal Eu queria ter uma recuperação mais rápida E tudo que eu esperava de ruim da cesárea aconteceu Que era justamente a dependência Você passar um período muito longo ali Tentando se recuperar, tentando ficar bem Claro que o parto normal você precisa de um tempo também pra se recuperar Mas é bem mais leve a recuperação, entendeu? Você não fica com medo de acontecer alguma coisa a qualquer momento Que era o que acontecia muito no cesárea No primeiro dia de recuperação Já fiquei na cabeça sobre a questão da expectativa de levantar Muita gente dizia, nossa, é uma dor É uma dor de morrer É como se estivesse rasgando Então quando eu tava lá na maca Que saiu a anestesia E que eu precisava me levantar pra ir no banheiro tomar o banho Eu já esperava essa dor Rasgando e, sabe, cortando Mas, na verdade, eu não senti essa dor rasgando Como se fosse se abrindo o corte que algumas pessoas comentam E realmente algumas mulheres têm essa sensibilidade Minha cunhada mesmo, as três cesáreas que ela teve Ela sentiu essa sensibilidade maior Ela ficava tonta na hora de levantar Ela sentia essa parte aqui como se tivesse realmente Uma dor muito forte Já eu, foi muito tranquilo Quando eu me levantei Eu esperei essa dor muito forte Sério, eu não senti Eu só senti Eu sempre falo isso Que o que eu senti Foi aquela dor Como se estivesse machucando um local Vamos supor que você leva uma pancada aqui no braço E aí você começa a apertar essa pancada Vai doer É uma dor que você fica tipo Ai, ai, tipo assim Então era mais ou menos essa dor que eu sentia Como se estivesse machucando um local que já estava machucado, né Então eu sentia isso Tipo, toda vez que eu ia me levantar eu fazia assim Porque era como se realmente estivesse machucando ali Mas eu não sentia aquela pontada Aquela coisa como se tivesse o corte Realmente acontecendo alguma coisa Inclusive minha sogra ficou olhando assim Dizendo Lara, tá tudo bem E eu dizendo Tá, tá tudo bem Só que era muito interessante Porque eu me mantinha muito dura Vocês não estão entendendo Eu ficava muito dura Eu ficava bem assim, ó Lá eu ficava tentando andar Tipo, eu não olhava nem pra baixo Minha gente, eu tinha medo de mexer meu pescoço Olhar assim pra baixo E sei lá E me descontrolar E ficar bêbada E cair, machucar E eu não consegui ver como era que estava Terto o corte da primeira vez Assim Porque minha barriga ainda estava É... Muito grande Tava barriga de 5 meses 8 meses ainda Já me aprontei aqui Tá legal, moça, hein? Tá legal Meu novo bucho de 5 meses É isso Isso E eu não vi assim mesmo como estava Eu só sei que tinha um curativo E outro, uma faixazinha Que era a fita micropólio, tá bom? E aí a enfermeira tirou o curativo, certo? E ficou só a fita micropólio O meu corte A minha cesárea Ela foi toda colada Toda, toda, toda A maioria das pessoas que fazem cesárea Ela é colada uma parte Os dois pontos Assim nas duas extremidades Acho que chama assim É dado um pontozinho Pra ser tirado Só cortado esse ponto Sem puxar Algumas pessoas precisam puxar a linha Outras é só cortar esse pontozinho Pra meio que a linha se dissolver Mas a minha foi toda colada Não teve ponto nem de um lado Nem de outro Pra ser cortado A médica passou as instruções pra mim Ela disse Lara, você só vai tirar essa fita micropólio Que é tipo uma fita mesmo que corta Fita meio transparente Tá bom? Que coloca assim E aí essa fita micropólio Ela já tem algumas substâncias Algumas coisas que ajudam na cicatrização do cortezinho E ela é esterilizada É alguma coisa assim Então a médica pediu pra me deixar ela ali Pra ficar meio que ajudando na cicatrização E também pra não deixar o corte exposto Foi assim que eu fiz 15 dias essa fita micropólio Não precisei tirar nenhum ponto mesmo Se alguma de vocês aí me digam Se vocês fizeram a cirurgia toda colada Ou se foi metade colada E teve algum pontozinho que precisou cortar Então quando eu andava Eu sentia como se estivesse fazendo assim Naquela ferida Naquele machucão Entendeu? Como se estivesse apertando E eu sentia, claro, uma dozinha Tinha umas caretinhas Fazia umas coisas tipo assim Fechava o olho Porque eu sentia medo De sentir uma dor maior Mas lá no hospital foi só isso A higiene da cirurgia e tal Era tomando banho normal Eu só não esfregava O local assim com força Eu só passava a mão assim de leve Mas eu nunca cheguei a esfregar assim Me dava agonia, minha gente Aquele local Eu passava a mão com tanto cuidado Nesse mundo que eu Eu tinha medo de qualquer coisa Eu não sei vocês Mas eu tinha medo de se abrir Medo de se rasgar De acontecer alguma coisa Toda vez que eu ia no banheiro Eu olhava se tinha algum sangue Na calcinha Se tinha alguma coisa Porque eu morria de medo De abrir, né Que o povo fala A cirurgia Então eu tentava obedecer Todo mundo Quando eu dizia Lara, não faça muito esforço nisso Lara, não levanta assim Lara, não fala muito Gente E as pessoas diziam Lara, não fale Pelo menos nos primeiros dias Quando eu cheguei em casa Eu falei Muito 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 Tipo assim Porque vinha chegando visita Vinha chegando gente E minha mãe tava aqui E tava todo mundo aqui Eu queria conversar Eu queria falar E eu passei muito mal De gases Eu senti muito Muito gases Nessa região aqui E era muito ruim Muito ruim Uma pausa para amamentação Quem tem bebê É assim minha gente É vários imprevistos Que acontecem Então acabou Que eu conversei muito Nos primeiros dias E acabei ficando Com muito gases Eu não sentia Aquela dor na cirurgia Entendeu Eu sentia Naquela região ali Como se fosse Uma cólica Como se fosse Sabe quando você tá Com gases Mesmo Que passa aquela Ondazinha Assim de dor Uma ondazinha Assim e passa E depois outra ondazinha Era mais ou menos O que eu sentia Quando eu tava Com esses gases Eu passei Eu acho que até uns 15 a 20 dias Tomando alguns medicamentos Também Pra dor Pra não inflamar Essas coisas assim Eu acho que ajudava demais Então eu tive que realmente Que obedecer Algumas regras Do pós-parto Não falar muito Não se levantar muito Teve um dia Que eu queria Porque eu queria Ajeitar aqui Esse quarto Que tava uma zona Minha pinteadeira Tava uma montanha De coisas E aí eu queria ajeitar Eu queria tirar tudo do lugar Fui me inventar De fazer isso Quando foi a noite Minha cirurgia Ela tava super inchada Ela não tava doendo Tá bom assim Tipo aquela dor forte Ou alguma pontada Não estava Mas ela tava inchada Tipo chega A partezinha do corte Tava pra dentro De tão inchada que tava Porque tava A parte de cima E a parte de baixo Bem inchada E o corte Meio que pra dentro Assim sabe Nesse dia assim Eu fiquei muito preocupada De dar alguma coisa De ter alguma coisa E acabou Que eu Tentei Realmente Fazer mais repouso Ficar mais quietinha Como minha sogra Minha mãe Pedia Não ficar me abaixando Essas coisas assim É importante Sabe Isso Eu sei que muitas pessoas Não tem apoio Não tem ajuda E é complicado Essa recuperação Mas é muito preciso Principalmente Quem faz A cirurgia A cesárea Outra coisa Que marcou muito A cesárea Foi a dependência Pra tomar banho Pra cuidar do bebê Pra você fazer uma comida Pra você Tudo Tudo Eu dependia Das pessoas Sabe Pra pegar um objeto No chão Pra fazer alguma coisa Que eu precisava fazer Com mais agilidade Não podia Então assim Eu respeitei muito isso Por mais que eu quisesse fazer Fazendo as minhas coisas Estar correndo atrás Eu tinha que respeitar isso E influenciou demais Numa recuperação mais rápida Numa recuperação melhor Entendeu Pra mim se recuperar Total Foi apenas 30 dias Quando eu tava com 30 dias Pra 40 dias Da Maria Luiza Na verdade Os 40 dias Certinho né De resguardo Eu não sentia mais nada Eu não sentia nenhuma Parte dolorida Nessa região Eu não sentia Nenhuma pontada Eu não sentia Simplesmente mais nada Com praticamente um mês Então Por isso que é importante A gente respeitar Essa questão Sabe Do repouso A gente tentar Evitar ao máximo Ficar machucando Essa região De alguma forma Quando eu voltei na médica A ver assim Tudo direitinho Ela até apertou Assim Perguntou se eu tava sentindo Alguma coisa E eu não tava sentindo Nada E sobre o processo De cicatrização Que é justamente Esse período Que a gente fica Olhando mais Pra ver se vai ficar Uma marca estranha Se vai ficar Uma marca diferente Se vai ficar Mais inchado Se vai ficar Um corte grande Antes de ter a cesárea Eu ficava encucada Com isso Eu ficava Meu Deus Eu vou ficar Com um corte Tão feio Nessa região Não sei o que O corte Gente Eu acho que tem Mais ou menos O tamanho da mão Assim ó Daqui até o final Aqui da mão Eu acho que é Mais ou menos isso Que tem O tamanho do corte Começou o processo De cicatrização Que foi um processo É um processo Um pouco mais lento E uma resenha Por quê? Depois que eu tirei A frita micropólio Era pra mim Ter esfregado Um pouco mais A região Podia esfregar Até com alguma Buxinha Alguma coisa Pra que É como se fosse Uma pelezinha Sabe? Pretinha Marrom Não sei Eu não sei se era cola Eu não sei gente Eu sei que eu tinha Que esfregar Aquela região E não ficou Nada levantadinho Assim Tipo como se fosse A carne levantadinha Mostrando alguma coisa Não Ficou tipo colado mesmo Como se fosse Esses dois dedos Juntos aqui ó No meio Ficava uma linhazinha preta E eu achando Que não podia nem triscar Entendeu? Nessa partezinha Porque eu tinha medo De abrir E não sei o que Da resenha Como eu não esfregava Como eu não triscava direito Eu passava só a mão Assim Eu não fazia assim Pra tirar aquela partezinha preta Eu sei que começou Meio que A desgrudar sozinho Tipo a sair né Aquela partezinha sozinha E onde saia Ele ficava como se fosse Colando Né A pelezinha Desgrudava E depois colava de novo E nesse processo Às vezes machucava um pouco Porque tipo Colando Desgrudando Tipo ficava um pouquinho De sangue Assim na calcinha Tipo um pontinho Uma coisinha Aí eu já ia pra Djalma Mô Eu acho que minha cirurgia Tá se abrindo Mô E disse o que Minha gente Eu morria de medo Da cirurgia se abrir Que era o que o povo Mais falava né Então me cuidar Nessa cirurgia Vai se abrir Vai criar pus Vai não sei o que Eu tinha tanto medo E eu sei Que essa partezinha Ficava meio que Saltando Essas gotinhas de sangue Essas partes Que ficavam Meio que se desgrudando E eu achando Que era o corte Se abrindo Se abrindo Minha gente Pensa na resenha Quando eu fui Na ginecologista E ela olhou direitinho Ela disse Lara Isso aqui É como se fosse Uma casquinha mesmo De qualquer ferida Que nasce De qualquer corte Que você leva Tipo se você leva Um arranhão Não cria Umas casquinhas Se você leva Um corte Cria uma casquinha Porque é A da cicatrização E você precisa Justamente Lavar Higienizar Essa parte Pra que ela saia E eu não tava fazendo isso Eu dizia Ah mulher Eu não sabia Que podia fazer isso Ela disse Pode E deve sim Esfregar a região Se tiver alguma Gazezinha Tipo Um gaze mesmo Passar a gaze Na região Pra realmente Se soltar E ficar cicatrizado Direitinho Quando saiu Essa casquinha preta Ficou avermelhado Aquela região Não ficou inchado Não ficou nenhum ponto Nenhuma partezinha Da pele Como se fosse Levantado Só avermelhado A região E agora Tá um vermelhinho Mais claro Entendeu Como se fosse Um rosadinho Eu vou tentar Deixar a foto Aí pra vocês Graças a Deus Esse processo De cicatrização O processo De tudo Gente Foi muito tranquilo Eu não tive Nenhuma complicação Eu não tive Nada sério Assim Foi coisas normais E eu achei Que eu até Não senti Tantas coisas ruins E foi isso Minha gente Graças a Deus Até agora Tá tranquilo Ainda tá Como se fosse A marquinha Dá pra ver Que eu fiz Uma cirurgia Ali Não saiu 100% Mas me disseram Que isso dura Eu acho que Um ano Mais ou menos Pra ficar tudo igual Parecendo que você Não fez Nenhuma cirurgia Tem gente Tem gente Tem gente que realmente Não dá pra ver Nada Tem outras pessoas Que já ficou Um pouco mais Marcado Isso não me incomoda Não é uma coisa Que fica feio Ou ruim É um corte Bem baixo Eu achava que Tipo Se eu usasse Uma calcinha Um biquíni Ia dar pra ver Mas não dá pra ver Não é tão largo Assim Que tipo Mesmo que você Vista uma calcinha Ou um biquíni Bem fininho Tipo Tem gente agora Que veste Bem assim Nas partes Não dá pra ver Luísa já tá mais Enjoadinha Que querendo dormir E Foi por este corte Que saiu Essa meninona Grandona Que tá bem Reinona E pronto Amores Me contem aí Um pouquinho De como ficou A cirurgia de vocês Se ficou marcada Se ficou tudo tranquilo E eu espero Que vocês tenham gostado Muito do vídeo Não esquece De deixar o seu like Compartilhar o vídeo Com seus amigos Aí Face as áreas Também que você sabe Amores Um beijão Até o próximo vídeo E tchau